Nós temos um super poder que é muito especial, mas tem um nome difícil. Chama-se Free Mind. Isso mesmo, Free Mind. Significa mente livre. É o maior super poder já inventado. Com ele podemos ter as melhores coisas do mundo. E elas ficam guardadas em nosso coração. É muito legal. Isso mesmo. O poder Free Mind é o melhor poder do mundo, mais do que qualquer outro. E ele ainda pode ser passado para uma outra pessoa. Sabia que com ele podemos ter amigos de verdade? Podemos amar mais nossos pais? E aprendermos que estudar é muito legal? Nossa, eu nem lembrava disso, Maria. Verdade mesmo. Então nós podemos passar o poder para eles. E eles vão ter tudo isso. Vocês querem esse poder, sim ou não? Mais alto, sim ou não? Nossa! Toda a galeria quer o poder Free Mind, Maria. Só tem uma coisa. O quê? Para ter o poder Free Mind, vocês precisam passar por uma prova. E essa prova é difícil, Maria? Será que eles conseguem passar? Olha, Samuel. Difícil não é. Mas é preciso ser muito corajoso. O poder Free Mind não é brincadeira. E qual é a prova? É bem simples. Deixa eu te falar no ouvido. Nossa, que legal. Então se eles aprenderem isso, vão ter o poder Free Mind? Isso mesmo. Isso mesmo. Aí, quando vier na cabeça a vontade de não estudar, eles usam o poder Free Mind e ficam com muita vontade de estudar. Ah, também quando alguém mandar eles desobedecerem os pais, também vão poder usar o poder Free Mind e fazer tudo bem certinho em casa. E o melhor, vão adorar fazer tudo isso.